Eita coisa boa Monteiro no limite, um coração a cento e vinte A saudade a mil por hora Ô macarinha da hora Teu beijo me marcou e as lembranças Tão cortando o feito espora Ô macarinha da hora A gente faz amor no primeiro barraco Tão ligando pra polícia o seu gemido é muito alto A gente faz amor no primeiro barraco Tão ligando pra polícia o seu gemido é muito alto Mas a gente faz amor no primeiro barraco Tão ligando pra polícia o seu gemido é muito alto A gente faz amor no primeiro barraco Tão ligando pra polícia o seu gemido é muito alto Tão ligando pra polícia o seu gemido é muito alto Teu beijo no limite, um coração a cento e vinte A saudade a mil por hora Ô macarinha da hora Teu beijo me marcou e as lembranças Teu beijo me marcou e as lembranças Machucando o feito espora Ô macarinha da hora A gente faz amor no primeiro barraco Tão ligando pra polícia o seu gemido é muito alto A gente faz amor no primeiro barraco Tão ligando pra polícia o seu gemido é muito alto Mas a gente faz amor no primeiro barraco Tão ligando pra polícia o barulho é muito alto A gente faz amor no primeiro barraco Tão ligando pra polícia o barulho é muito alto Legenda por Sônia Ruberti